Tudo que a gente precisava era amor Eu te amava e você me aceitava como eu sou Hoje canto, bebo, sopro, sinto o ponto desse teu calor Tudo que a gente mais queria era amor Eu que te amava e hoje já nem sei mais quem sou A gente se perdeu no tempo Aqui estou sentado na mesa de um bar E cada copo que eu bebo me faz pensar em tudo que a gente viveu Será que foi um erro meu te amar assim? Olhando as fotos na memória do meu celular Juro por Deus sentir vontade de chorar Quando o garçom botou no som a nossa música me fez lembrar Às vezes em que nós dois nos amamos pela madrugada E quando a gente se bastava e não faltava nada Nada, nada, nada Tudo que a gente precisava era amor Eu te amava e você me aceitava como eu sou Hoje canto, bebo, sopro, sinto o ponto desse teu calor Tudo que a gente mais queria era amor Tudo que a gente mais queria era amor Eu que te amava e hoje já nem sei bem mais quem sou A gente se perdeu no tempo As vezes em que nós dois nos amamos pela madrugada E quando a gente se bastava e não faltava nada Nada, 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 nada Tudo que a gente precisava era amor Eu te amava e você me aceitava como eu sou Hoje canto, bebo, sopro, sinto o ponto desse teu calor Tudo que a gente mais queria era amor Eu que te amava e hoje já nem sei bem mais quem sou A gente se perdeu no tempo A gente se perdeu no tempo A gente se perdeu no tempo